Maratona é o nome da competição mais desgastante e talvez a mais tradicional do atletismo. A prova está presente nas Olimpíadas desde a primeira edição dos Jogos Modernos, em 1986. A origem vem da Grécia Antiga, de uma batalha entre gregos e persas, na planície de Maratonas. Uma lenda diz que os persas, se conseguissem vencer a batalha, prometeram invadir a cidade de Atenas e violar as mulheres e sacrificar as crianças. Os gregos disseram às suas mulheres que, caso não recebessem notícias da vitória, em 24 horas, matassem seus filhos e depois se suicidassem. Os gregos venceram no final. Então o melhor corredor foi enviado para Atenas, que ficava a mais ou menos 40 quilômetros de distância. Chegando lá, ele só conseguiu dizer, vencemos, e caiu morto pelo esforço que tinha feito. Nos dias atuais, falando de futebol, se diz que um time enfrenta uma maratona quando joga diversas vezes, em um curto espaço de tempo. É o caso do Cuiabá, neste mês de maio. Do dia 3 até hoje, dia 20, serão seis partidas em 17 dias, que dá uma média de um jogo a cada 2,83 dias, sendo apenas partidas decisivas, incluindo as finais do Mato Grossense, jogo de volta da final da Copa Verde, jogos contra o Vasco da Gama na Copa do Brasil e a estreia na Série C do Brasileiro. É, tomara que o Dourado não caia morto quando chegue ao fim. É, tomara que o Dourado não caia morto quando chegue ao fim.